Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Manoli. Mais que tendência, inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo arquidecórdio do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impendível. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. E, para, e pouca etucação, funcionalidade, conforto e, para, e, para a sociedade. Dilma Machado, coisas da casa, detalhes que encantam. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Fischer, estou aqui na Via Mar Móveis, no Guarujá, e vamos falar um pouquinho hoje de umas dicas muito bacanas para vocês complementarem a decoração da sua casa. E hoje a gente vai falar de almofadas, que isso está super em alta, complementa super bem e deixa o seu espaço maravilhoso. Gente, quando nós falamos em decoração de casa, a gente gosta sempre de complementar, porque a casa, se você deixar só o imobiliário, ela fica muito impessoal, não fica aconchegante. Então, uma coisa que é muito legal para você colocar e deixar um aconchego na sua casa, são as composições de almofadas. E hoje no mercado você encontra muitos tipos de composição, texturas e tecidos bem diferenciados. O crochê está super em alta, você pode abusar do crochê, tanto em mantas e fazer uma mescla entre o crochê e as bordadas e também as lisas. Então, aqui você vê o sofá super gostoso, é um sofá moderno, é um sofá jovem e a gente compôs aqui com essa linha de almofadas que tem mais de um tamanho. Você pode complementar também com a almofada de rim, que ela pode tanto ficar separadinha ou pode compor fazendo aqui um jogo também, dependendo do sofá, dependendo da altura do encosto, dependendo do tamanho do sofá. Gostou dessa dica? Vamos ver um pouquinho mais? Continuando aqui com as nossas almofadas, olha que charme esse conjunto aqui, porque aqui a gente usou tons que praticamente são monocromáticos, né? Você trabalhou com cinzas, né? E um toque leve nesse bege que também tem um fundo meio acinzentado, que aí deu uma linkada. E para jogar assim um up, a gente usou essa cor mais, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais cheguei, né? Um meio um terra-cota, alguma coisa assim, para dar uma avivada no ambiente, né? E compondo com a mesinha de centro, que também a gente usou um vaso um pouquinho, deu assim uma cor mais forte, para dar essa alegrada. Como você também pode, de repente, querer fazer só o monocromático, querer trabalhar com tons bem claros, tudo nos tons de bege, aí você pode compor com várias texturas diferentes, dando aquela mesclada, né? Com tons, assim, tons, sobretons, essas coisas assim. Mas fica muito interessante jogar um ponto de cor, porque eu particularmente gosto. Gostou? Vamos para a próxima, então? Uma outra composição de almofada que está super em voga agora, são com as composições de couro, né? Então a gente tem algumas opções de modelos, e variados, vai chegando, novidades, e sempre vem uma diferente da outra. São composições com coro, linho ou sarja, né? E dá essa quebrada, assim, dá uma sofisticada no ambiente, e ao mesmo tempo serve em vários tipos de composição. E aqui a gente usou, junto com uma poltrona, que ela está no rotim, acabamento em ferro preto. O ferro, ele tem a pintura eletrostática, bem resistente à maresia, e a poltrona está no rotim. E aí a gente fez essa brincadeira com a almofada, que a almofada também tem a sarja e o couro. Ficou bem interessante e acho que vai ficar bem bonito ser usado aí na sua casa. Vem comigo ver essa opção aqui. A gente tem a almofada com aplique, junto com a almofada de crochê, nesses tons terrosos que eu gosto muito. Eu, particularmente, gosto muito dessa composição de cores, junto com um tecido mais claro, né? Dá uma sofisticação. E também aproveitando para a gente falar dos tapetes que a gente compõe aqui. Claro, aqui na loja, você está vendo, ele está coberto por proteção, porque a gente tem uma avenida aqui, né? Mas é um ambiente comercial. Claro que na sua casa você não vai usar assim. Mas tudo aqui compõe muito bem e olha que coisa mais gostosa essa manta para você jogar, assistir televisão, dentro da composição de cores. Essas almofadas com essa aplicação também maravilhosa, né? Bem gostoso. O tecido é de linho, que também reflete bem o momento contemporâneo que a gente vive, que está se usando muito linho. E ali a gente vê que tem nos próprios objetos, aquele porta-retrato, ele é forrado também com linho, né? Então ele compõe, amarra na decoração, fica um ambiente aconchegante, gostoso, nos tons que eu amo. E eu acho que isso é uma dica super interessante para a sua casa. Vamos ver mais? Essa dica aqui, você vai compor almofadas que dão um up no ambiente. Porque você está com o sofá claro. Aí você vem com essa manta, que ela é super gostosa também. E esse tom de terra, né? Terra compondo com esse cocá, com essas estampas, né? A almofada do fundo que é mais listada. Então toda essa composição eu achei que ficou bem charmosa. Ficou um ambiente descontraído e ficou, assim, ideal para quem tem um jeito mais despojado e que gosta de conforto. Lógico, porque as almofadas são confortáveis. E você tem essa possibilidade de sempre inovar. Porque você mantendo a base que é o sofá, você pode compor diversas outras formas com a sua manta, de outras cores, de outras texturas, outro tipo de crochê também, né? Que faz um desenho diferenciado. E você vai mudando e vai trocando. Eu acho que isso faz com que a sua sala tenha uma inovação de uma forma que não tem um custo tão alto para você. E dá aquela jogada, aquele up no ambiente. Gostou? Gente, eu também gosto muito de azul. Então essa composição com azul, um tom mais claro, né? Jogando a manta em cima do sofá cinza. Então isso também fica um ambiente bem charmoso, bem agradável. Ainda mais numa área que a gente mora, que é litorânea, o azul é sempre bem-vindo, né? Então é uma opção que você pode misturar. Aqui a gente tem uma almofada que ela tem o aplique e também ela é bordada. E além disso tem essa crochê que dá um charme a mais também. É um aconchego, né? Eu gosto muito de jogar crochê nas composições porque dá um aconchego muito bacana. Lembra aquela coisa da casa da vovó, né? É super legal. Aqui a gente vai mostrar uma composição de almofadas bordadas com tecido linho. O sofá também é num linho, mas uma trama um pouquinho mais grossa. E aqui a gente colocou os tons todos bem claros e dando realce somente para o bordado da almofada. Além disso, você vê que faz um contraponto com esse encosto mais escuro que segura a almofada principal do sofá. Aí depois disso a gente vai caminhando por aqui que eu vou te mostrar o que mais a loja tem para te oferecer. Porque nós temos, além de tudo, uma variedade imensa de tecido para você fazer os seus composés e fazer os seus coordenados de quarto. Então você pode fazer as suas almofadinhas, o porta-travesseiro, a colcha, a peseira, tudo coordenado. Então temos coleções maravilhosas que acabaram de chegar e que vocês vão poder fazer o quarto dos sonhos na sua casa. Gostaram dessa dica? Então vem conhecer mais sobre a Via Mar, tudo que a gente tem para oferecer e todo o nosso trabalho que a gente dedica com todo amor para vocês. Então procura a gente no Insta, no Face, na playlist do programa Casa e Estilo. E todas as dicas que a gente passa para vocês, vocês vão encontrar ali. E também vocês podem procurar ajuda consultando as nossas consultoras pelo WhatsApp que aparece aqui embaixo na tela. Venha tomar um café com a gente. Via Mar Móveis, porque você merece mais! Dima Machado Coisas da Casa. Detalhes que encantam. A casa é nosso abrigo, nosso refúgio. É lugar de ser feliz. Via Mar Móveis, porque você merece mais! Oficina dos Sonhos Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. É muita qualidade. Coisas da Casa Decora Coisas da Casa Decora Com a Dilma Machado E o Cláudio Martins Dilma, eu vejo que a loja já está entrando em novo clima. Um novo clima. Isso é uma coisa que eu preciso explicar para as pessoas que ainda não conhecem o sistema da Coisas da Casa. A gente tem três sistemas interessantes. Um é a decoração que a gente faz na casa do cliente. Vai lá ver tudo que ele tem, imobiliário, faz o perfil do cliente, conversa com ele, vem na loja e monta a casa dele, o apartamento, o escritório. Essa é uma coisa. A segunda coisa que a gente faz é Natal, que é muito forte em Santos e muito forte aqui na Coisas da Casa. A gente já reforça todo o tempo que o Natal na Coisas da Casa é simplesmente deslumbrante. E a gente faz essa mesma coisa. A gente monta a árvore de Natal, monta arranjo de mesa e a gente monta os festões na escada ou na janela, monta as guirlandas, fazendo tudo isso um conjunto que se converse em cores, em formas, em tamanhos. Essa é a nossa segunda. A terceira vai começar agora, que é a nossa montagem de Páscoa. Então nós temos ovos, coelhinhos e, aliás, a maioria deles de parzinho, porque eu amo o parzinho. Onde tem um coelhinho, tem uma coelhinha. Onde tem o bebê da coelhinha menino, tem uma bebezinha menina. E depois ele vai mostrar pra vocês algumas das peças de Páscoa, porque ainda tem bastante coisa pra chegar. E Santos, por incrível que pareça, tá crescendo nessa nova postura que é a Páscoa. Antigamente as pessoas pensavam só Natal, faziam sempre pro Natal. E agora as pessoas já estão acostumando a fazer a mesma coisa na Páscoa, porque o europeu cultiva muito isso. Cultua, aliás. Eu lembro que eu viajo pro exterior e eu vejo, eles fazem isso nas vitrines, nas portas das casas, no comércio, em restaurantes. Mas fazem, não é pôr um coelhinho, é fazer toda uma decoração de Páscoa que permanece o tempo todo. Aliás, falando em Páscoa, Páscoa, mais ou menos do jeito que a gente conhece, ficou definida no século IV d.C. Essa palavra Páscoa vem do latim e quer dizer passagem. E ela tem um significado que ela foi baseada numa deusa, que é a deusa da fertilidade. Então eu fui pesquisar sobre Páscoa, porque já que a gente trabalha com isso, é a mesma coisa que eu fiz no Natal. E eu achei coisas muito interessantes. Então a Páscoa antigamente era um jantar que era oferecido pros amigos e nesse jantar eles ofereciam ovo cozido. Porque o ovo, ele tem uma simbologia, que é o símbolo do começo da vida. Então muitos povos presenteavam os amigos com o ovo de galinha cozido, que era essa simbologia. Desse ovo de galinha, e eu me lembrei do Natal também, que eram as frutas nas aves, que depois foram substituídas por bolas, aconteceu a mesma coisa. Daí surgiu a tradição do ovo de Páscoa, com essa mesma simbologia, que é a fertilidade e o início da vida. Então são histórias muito bonitas que a gente vai procurando, vai pesquisando. E a gente precisa lembrar também que essas festas eram festas do século IV. Então eram todas festas religiosas. E a Páscoa sempre era comemorada com jantar. Hoje nós fazemos aqui no Brasil o almoço de Páscoa ao invés do jantar. E ao invés do ovo cozido, a gente distribui ovos de Páscoa. E coelhinhos, que são símbolos da fertilidade, da vida nova, do renascer, da passagem. São histórias muito interessantes. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre a Páscoa. Porque quando a gente começa a pesquisar, uma coisa vai puxando a outra, né? Então você vai vendo e vai entendendo um pouco de história, um pouco de geografia. Porque aí eles entram com as cidades, como é que era feita, como não era. É muito interessante isso. Eu adoro história, né? E o legal é que todas as coisas têm fundamento. Fico imaginando que algumas coisas são só decoração. Mas tudo tem o seu fundamento. Tem o fundamento. Tem a sua história. Tem um fundo que acaba gerando ou provocando essas questões. E é uma coisa interessante. Porque a história da bola da árvore de Natal vindo de frutas, já me deixou com uma curiosidade agora sobre os outros símbolos que a gente tem. De Páscoa, de Carnaval. Então, à medida que a gente vai tendo essa simbologia, eu vou começar a pesquisar e vou dar uma diquinha para vocês. Só para vocês terem uma ideia do que acontece em uma festividade como a nossa. Mas vamos falar um pouquinho desse decor? A gente pode pontuar, né? Sim. De muitas maneiras, né? Com as peças que você costuma ter, né? Aliás, uma mais bonita do que a outra. Tem algumas que até me lembram a época que eu tinha floricultura, né? Que eu estou até vendo uma peça aqui. Linha. Que é com palhinha, que dá um espírito diferente. E normalmente nós estamos um pouco buscando essa natureza, essa coisa do bem-estar. E é super interessante, né? A gente tem os de pelúcia, tem os de resina, porque cada família tem a sua predileção. E tem os de palha também. Além disso, a gente tem as guirlandas de Páscoa. Assim como a gente faz as árvores de Natal, a gente faz as de Páscoa. Não são tão grandes, né? Porque ainda é uma simbologia sendo cultuada. E a gente faz guirlanda e monta centros de mesa. Essa mesma brincadeira a gente pode fazer com tudo. Hoje vocês vão ver só os coelhos, as coelhinhas, os filhotes, porque esse material ainda está chegando. Vocês vão ver duas guirlandas bem simples, mas muito delicadas. E a gente faz a mesma coisa. Monta a guirlanda do jeito que o cliente quer. Então nós temos coelhinhos pequenos, sacolinhas, para às vezes você quer presentear, não vai dar só um ovo. Dá vários ovinhos, coloca na sacola. É aquela surpresa que você precisa fazer ao presentear. Porque comprar um ovo numa loja e vir com a sacola e entregar, não demonstra o carinho que você teve na escolha daquilo que você está comprando. A hora que você compra os ovinhos, vem aqui, compra uma sacolinha, põe na sacolinha, a gente faz um laço bem bonito. A pessoa que recebe, percebe essa intenção. A intenção de agradar, de ser carinhoso, de querer participar dessa festa, dessa simbologia toda. Essas referências, essas humanidades, eu gosto de chamar de humanidades. Porque são carinhos que a gente vai fazendo, e a decoração tem muito isso, a arquitetura tem muito isso, que é tornar as nossas vidas mais agradáveis, mais interessantes, mais inteligentes, mas sem esquecer do amor, da criatividade. Para aqueles que não conhecem a loja Coisas da Casa, aqui na Zé Vida Sodré, nós fizemos questão de desenhar amarelinha na calçada. Então você vê crianças, adultos, babás, senhoras de idade, pulando amarelinha na calçada, é uma sensação maravilhosa que a gente tem. E com a Páscoa, você vê as mães trazendo as crianças para ver os coelhinhos na vitrine. A gente sente esse calor humano, você oferece esses coelhos nas vitrines para que as pessoas possam ver, e as crianças e os adultos revidam com muito carinho, muito carinho para a gente. É isso aí. Coisas da Casa, decora, sempre trazendo, sempre compartilhando bons momentos, alegria, a possibilidade de felicidade. É verdade, é tudo o que a gente quer. Cada vez mais e cada vez mais a gente merece. Coisas da Casa, decora, o Guardião Amachado. E o Cláudio Martins, e nossos coelhinhos. Até o nosso próximo encontro. E o Cláudio Martins, e nossos coelhinhos. E o Cláudio Martins, e nossos coelhinhos. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto. E, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Oficina dos sonhos, todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Manoli. Mais que tendência. Inovação. Dilma Machado. Coisas da Casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Amém. Familie Machado. E aí Amém.